Boas pessoal, estamos aqui mais uma vez num segmento extra dos tutoriais da Reverse. Desta vez o que vos trazemos aqui é um tutorial sobre as regras e seguranças que devem ser enunciadas dentro d'água. Hoje, um dia grande, como vocês podem ver, uma das maneiras mais fáceis de entrar é nós detectarmos onde estão os agueiros. Os agueiros que muitas vezes são os melhores amigos dos surfistas e os piores inimigos dos banhistas. Isto porque o banhista não está preparado para no agueiro, normalmente o agueiro que nos leva para fora, uma transição de dentro para fora e vai ficar sem pé. Nós, neste tipo de condições principalmente maiores, se conseguimos usar o agueiro como uma ferramenta de ajuda que nos leve lá para fora, será o ideal. Uma sugestão que eu vos dou sempre, quando vão surfar, e este tutorial é muito centrado para quem está a começar. Uma das regras de segurança que eu tento dizer para quem está a começar, não entrem sozinhos ao início. Muitas vezes não têm experiência suficiente, não sabem detectar onde está um agueiro, muitas vezes está muita gente a surfar, o dito crowd. Tentem entrar sempre nas extremidades, onde está o pico, para entrarem, correrem o risco de não levarem com ninguém e não perturbarem ou afetarem a onda de ninguém e não causar problemas com esse surfista ou com os ditos locais. Se vocês forem enviados para fora ou forem na trajetória para fora com o agueiro num dia assim, por exemplo, mais pequeno ou maior, nunca entrem em aflição. O ideal é sempre manter a calma e nunca remem para dentro, não remem contra a corrente, vão estar a fazer um esforço desnecessário, vão gastar as vossas reservas energéticas para depois remarem para onde devem, que é para onde? Para os lados e para dentro, saem do agueiro com calma, neste caso isto é um transfer para o bodyboard, para o bodysurf e para o surf, ok malta? São puxados pelo agueiro e depois para os lados, nunca remem contra o agueiro, vão para os lados, certo? E depois é que remam para dentro para tentarem apanhar uma onda ou saírem. Quanto mais pouparem as vossas reservas energéticas, melhor. A corrente vai-me mandar para fora, ok? E vocês vão ver que é muito mais fácil entrar pelo agueiro do que se eu fosse neste tipo de condições, condições muito desafiantes pelo meio da praia, onde possivelmente eu acabaria por chegar lá fora, mas ia levar muita pancada. Num dia de hoje, assim, desafiante, para quem está a começar, o que eu aconselho é, antes de entrar, antes de entrar, se vir alguém, pá, perguntem a alguém com mais experiência, não se aventurem, não vale a pena meterem-se em aventuras, se tiverem com medo de entrar pelo canal, pelo agueiro, não se metam no agueiro, se estiver grande, ok? O que é que vocês fazem? Pá, fiquem no inside, na espuma, neste caso na costa da Caparica, longe do pontão, está bem? E, acima de tudo, os esportes de ondas são os esportes de diversão, e, como eu digo, enquanto professor, há três regras essenciais na prática dos esportes de ondas. A primeira é a segurança, a segunda é a segurança, e a terceira, diga-me aí em casa qual é que é, isso mesmo, é a segurança novamente. Ok, malta, chegámos à praia, duas coisas essenciais, conhecer o sítio onde vamos surfar, se é um fundo de areia, se é um fundo de pedra, segunda coisa, saber por onde é que se entra para ir surfar. Isso é essencial, não vale a pena entrarmos em sítios que não conhecemos, sem primeiro estudarmos um bocadinho a situação, isto serve tanto para quem está a iniciar, como também para quem já tem mais experiência. Aqui neste caso, o exemplo próprio aqui da costa, hoje, como eu já tinha dito, um dia desafiante, chega à praia, vejo, ok, está grande, o meu nível, como é que é? Posso ir lá fora? Ok, vou. Para ir lá para fora, para onde é que eu vou aproveitar? Ok, vamos aproveitar a corrente dos pontões para ir lá para fora. Não vejo aqui nenhum sítio, a meio da praia, onde tem já assim um aguero que eu posso entrar, vejo muita espuma a vir, o único momento que eu vejo aqui de entrada é mesmo aqui pelos pontões. O mar, há uma coisa que eu gosto de sempre dizer, é que o mar dá-nos sinais, o mar dá-nos informações. Nós, quando chegamos à praia, o mar transmite-nos mensagens. Ele aqui está-me a transmitir que se eu for pelo meio a levar uma tarefa descomunal. Se eu for pelos pontões, vou conseguir passar. Por isso, é importante, e é uma coisa que eu gosto de dizer, não há vergonha de perguntar a alguém, mesmo que vocês tenham muita experiência e se achem os mais experientes aqui da praia, pá, perguntem à malta, aos próprios pescadores, perguntem às pessoas que estão aqui, para onde é que se entra, como é que isto tem estado, há rochas ali, não há rochas ali, é areia. Ok, malta? Se nós todos comunicarmos, isto é, isto, a evolução torna-se constante, rápida, evolutiva, consistente e progressiva. Ok, malta? Bora lá! Vejam o vídeo, vai começar agora. Está fixe? Já. E aí Já. O que é isso?